Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição que o 2L vai vir botando Faz a posição que o 2L vai vir botando Faz a posição que o 2L vai vir botando Faz a posição que o 2L vai vir botando Vai se envolve, vai se envolve Vem no aviso, pega no pentão da nova Vai se envolve, vai se envolve Vem no aviso, pega no pentão da nova Tá roça no meu corpinho Tá roça no meu corpinho Mulher seta gostosinho Mulher seta gostosinho Mulher seta gostosim Mulher seta gostosim Mulher seta, mulher seta Mulher seta gostosim E aí malu rique TDA Pra mim tem umas pica danada Faz a posição que o 2L vai vir botando Faz a posição que o 2L vai vir botando Botando, 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 botando Botando, botando, botando Faz a posição que o 2L vai vir botando Faz a posição que o 2L vai vir botando Vai, se envolve, vai, se envolve Vem, nove, esfrega no pentão da nove Vai, se envolve, vai, se envolve Vem, nove, esfrega no pentão da nove Sarra roça no meu corpinho Sarra roça no meu corpinho Mulher seta gostosim Mulher seta gostosim